Edição das 4h30 na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. Por não conseguir concorrer com as outras companhias aéreas, a EasyJet vai deixar de voar para Ponta Delgada nos Açores no último fim de semana de outubro. O último voo está previsto para o dia 28. A EasyJet foi a primeira companhia de baixo custo a fazer a ligação entre Lisboa e Ponta Delgada. O diretor comercial da EasyJet para Portugal, José Lopes, explica que esta decisão se deve à falta de disponibilidade de mais um avião para acompanhar a oferta das outras companhias que operam atualmente para a outra região autónoma. Nós neste momento não temos disponibilidade de avião em Portugal para nos permitir pôr dois voos diários operados para os Açores, o que quer dizer que não conseguimos colocar no mercado um produto que esteja ao nível daquilo que as pessoas esperam da EasyJet, a nível de produto de qualidade, para que as pessoas possam voar e contar com a companhia para todas as suas viagens, independentemente do setor que estejam a fazer e da hora que necessitem de voar. É por isso, dentro dessa estratégia, que nós decidimos que a partir do próximo inverno não iremos operar mais para Ponta Delgada. Explicações para esta decisão da EasyJet, que vai deixar de voar para os Açores dois anos depois da liberalização da operação aérea naquele mercado. José Lopes assegura, no entanto, que a companhia vai continuar a apostar, e forte, em Portugal. A estratégia da EasyJet é uma estratégia de crescimento de aposta em Portugal. Nós temos previsto para este inverno continuar a crescer, e estimamos crescer cerca de 7% no número de lugares oferecidos no país. Estamos a falar de, comparando este inverno de 2017 com o inverno de 2016, vamos ter mais de 175 mil lugares à venda de ano para ano, 100 mil desses lugares em rotas de para Lisboa, e 42 mil em rotas de para Faro. Essas são as grandes apostas. Depois, no Porto, estamos a falar de mais de 25 mil lugares, e na Madeira, de mais de 8 mil. Um reforço de voos anunciados para a Madeira e para outros aeroportos portugueses, no dia em que a EasyJet anunciou que vai abandonar as ligações aéreas entre Lisboa e Ponta Delgada, em outubro. O Governo Regional dos Açores considera, entretanto, que o abandono da rota não é desejável, mas salvaguardou que se está a operar no mercado aberto, e por isso os operadores são livres de decidir. No mesmo tom, o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada já lamentou também esta decisão da EasyJet de abandonar a rota Lisboa-Ponta Delgada pela companhia aérea de baixo custo, considerando que é um revés para o turismo dos Açores. Já o Governo Regional da Madeira entende que se trata de um ajustamento natural entre a oferta e a procura, ao fim de dois anos de liberalização da rota entre o continente e os Açores, em concreto entre Lisboa e Ponta Delgada. Uma realidade bastante diferente da Madeira, conforme sublinhou Eduardo Jesus, que volta a defender o equilíbrio nos transportes aéreos, num destino onde operam 45 companhias aéreas, como é o caso da Madeira. Este conjunto está perfeitamente equilibrado para a Madeira, sempre que há um interesse de uma nova operação, ela é estudada e essas novas operações são tratadas exatamente como se tratam as outras 45 companhias que aqui operam. E isto é muito importante para não destruir o mercado. Não podemos pôr em causa, à custa de uma negociação, 45 parceiros que temos para este mercado. Já a outra circunstância se coloca relativamente a Portugal Continental, continua a afirmar, para nós era ótimo, a entrada de um outro operador na linha, porque a entrada de um outro operador significa pressão sobre o preço, que é a dinâmica concorrencial, o mercado faz assim, nós sabemos, era ótimo que isso acontecesse, mas as companhias também só vêm se encontrarem espaço para esse mesmo mercado. Naturalmente que os instrumentos que estão à disposição são os conhecidos, através da política de incentivos que a própria ANA dispõe, tem um regulamento para esse efeito, e através das campanhas de co-branding que nós temos à disposição através da Associação de Promoção. Só através destes dois mecanismos é que é possível atrair companhias de forma legal para um destino que seja português. E a Madeira respeita integralmente este modelo e é nesta base que vai continuar a trabalhar. Ora, princípios que o Secretário da Economia diz que não vão ser alterados na política de transportes aéreos para o arquipélago da Madeira. É uma intervenção que vai custar cerca de 600 mil euros a Câmara do Funchal adjudicou à empresa Tecnovia empreitada de repavimentação de 15 estradas do Conselho. São 55 mil metros quadrados de estradas, o que corresponde a 10 quilómetros. O anúncio foi feito no final da reunião da Câmara pelo vereador Miguel Gouveia. O Otarca revela às estradas que vão receber uma espécie de novo tapete de Alcatrão. Várias estradas em Santo António, o caminho da Igreja, o caminho das Encursilhadas, o caminho da Barreira. A continuação do projeto dos lombos, da pavimentação dos lombos, nomeadamente o lombo jamboeiro, no lombo dos Aguiares, no caminho da Terça e no caminho da Alegria. Também continuaremos esse projeto nas zonas altas de São Roque. E as asfaltagens também aqui na Estrada Monumental, no caminho de São Martim, no caminho da Igreja, no caminho de Lazareto. Portanto, ao todo, são 15 as estradas que serão pavimentadas por esta adjudicação que foi feita hoje à empresa Tecnovia. Recordo que abrimos o concurso público com um valor base de 700 mil euros e houve uma redução dos três concorrentes a concurso. O preço mais baixo foi a Tecnovia, cerca de 595 mil euros para fazer esta intervenção. Obras que a Câmara do Fuchal espera ver concluídas até ao final de julho. A Câmara vai aproveitar estas intervenções, estas estradas, para proceder também à reparação de alguma rede de saneamento básico e de água potável. A Autorquia também está a contactar a empresa de eletricidade da Madeira e as empresas de telecomunicações para aferir da necessidade destas interferir, a necessidade de haver alguma espécie de interferência em algumas das infraestruturas da responsabilidade destas empresas. Na reunião desta quinta-feira, a Câmara do Fuchal decidiu ainda alargar o prazo para a liquidação das faturas referentes às taxas de publicidade. Este prazo estava determinado até ao dia 31 de março, mas com a deliberação aprovada hoje, os comerciantes podem efetuar os pagamentos até ao dia 31 de maio. No Parlamento, o Secretário da Economia e Turismo anunciou que o Governo está a fazer uma auditoria a todas as concessões públicas, incluindo a da Porto Santo de Leine. Uma questão levantada esta manhã pelo deputado do Bloco de Esquerda, Roberto Almada, que mereceu uma resposta clara do Governo. Nicolau Fernandes. Uma intenção do Governo Regional, que acabou por marcar o debate sobre o Porto Santo, o Secretário da Economia anunciou a realização de auditorias a todas as concessões. E nesta matéria, não há vacas sagradas. Eduardo Jesus respondia a questões relacionadas com os transportes marítimos. Todas as concessões do Governo Regional que estão nesta Secretaria, neste momento, estão a ser devidamente auditadas. E a concessão que tem a ver com a Porto Santo de Leine, ou seja, com a ligação marítima entre a Madeira e a Ilha do Porto Santo, é auditada. Dessa auditoria, surgirá um relatório onde vamos identificar aspectos que têm que ser melhorados. Esses aspectos, dentro do enquadramento da concessão e daquilo que está celebrado, vão ser todos tratados. Por isso, aquilo que lhe posso adiantar neste momento é que não há aqui nenhuma vaca sagrada, nem há aqui nenhuma concessão sagrada. Nós estamos a atuar sobre todas elas da mesma forma. A resposta de Eduardo Jesus ao Bloco de Esquerda, Roberto Almada tinha acusado o Governo Regional de permitir que a Porto Santo de Leine viola o acordo assinado. Durante o mês de janeiro, vai para Docaceia com o Lobo Marinho. Os nossos conterrâneos da outra ilha ficam quase que em prisão domiciliária na ilha do Porto Santo, apenas, apenas tendo um pequeno avião que não responde ao essencial das necessidades dessa população, da população do Porto Santo. Também o CDS criticou a política nos transportes marítimos. Rui Barreto fala especificamente do período em que o navio Lobo Marinho faz a revisão anual. Está escrito no seu programa de governo que as ligações marítimas para o Porto Santo, e vou citar ipsis verbas, reforçar as acessibilidades externas, mantendo-se a ligação marítima durante todo o ano e sem interrupções. Eu pergunto o que é que há sem interrupções quando em janeiro o Sr. Presidente do Governo sabe que o Lobo Marinho não está a operar. As acusações da oposição não se ficaram pela política de transportes, o PS questionou o projeto das algas marinhas. Vítor Freitas fala em espanjamento de dinheiros. 40 milhões é muito dinheiro. Primeiro foi para o biocombustível. É do vosso governo. Não atirem para o passado. Só que quando era do biocombustível, eu entendia que esta matéria estivesse na alçada da empresa de eletricidade da Madeira. Mas desde o momento que passam esta matéria para a questão de fazer produtos agroalimentares, biotecnologia, mas na vertente agroalimentar, eu pergunto o que faz uma empresa com esta dimensão e com estes custos na empresa de eletricidade da Madeira. Esta também é uma questão levantada pelo JPP. Elvio Sousa diz que é um luxo, incomportável este projeto das algas marinhas. Fomos brindados com uma nova iguaria luxuosa, a tal iguaria que deriva do novo prato gastronómico da fábrica de algas, que custou aos contribuintes cerca de 40 milhões de euros. Talvez seja este um incentivo para pagar a dívida da região e o incentivo ao Porto Santo. Há dúvidas sobre o retorno do investimento feito. Já o PCP falou do recuo do areal. Sílvia Vasconcelos diz que está em causa à praia do Porto Santo. Por isso, fica a sugestão. Não é tempo de providenciar uma imediata dragagem da areia no interior da bacia do Porto Santo e transladá-la para a praia. Isto, obviamente, precedida de análise, que são devidas microbiológicas e químicas ao areal. É porque esta, sabemos nós, que é uma atividade extremamente onerosa. Mas é urgente, senhores governantes. O Lobo Marinho opera no limite, no Porto Santo. Também os transportes aéreos estiveram em foco. Nesta matéria, o Presidente do Governo Regional remeteu a responsabilidade para o Governo de Lisboa. Miguel Albuquerque fala dos atrasos na abertura de um novo concurso para as ligações entre a Madeira e o Porto Santo. O Governo Regional, depois de recolher todas as informações e contributos correspondentes às verdadeiras necessidades do Porto Santo e dos portosantenses, enviou a 27 de setembro de 2016 toda essa informação ao Governo da República. Feio com a devida antecedência para que o concurso da nova concessão pudesse estar concluído atempadamente. Até hoje, o Governo da República ainda não abriga esse concurso. Os contornos de um debate sobre o Porto Santo a oposição a criticar o Governo Regional e o Governo de Miguel Albuquerque a criticar o Governo da República. Foi assim no debate mensal, hoje dedicado à ilha do Porto Santo, no Parlamento, Miguel Albuquerque, que aproveitou também para revelar que foram já gastos 700 mil euros em reembolsos aos passageiros residentes na Madeira que viajaram entre as duas ilhas, entre a Madeira e o Porto Santo, na época baixa. Solinhando o Presidente do Governo que entende ser um importante contributo para a revitalização da economia da outra ilha. O Papa Francisco aprovou hoje um milagre que permite a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto. O anúncio foi feito pela Santa Sé. A canonização dos dois pastorinhos, beatificados pelo Papa João Paulo II em Fátima, estava dependente do reconhecimento deste milagre. Manuel Vilas Boas. Com esta aprovação pelo Papa Francisco da canonização dos pastorinhos de Fátima, termina assim a saga porque tinham sido colocados pelo Papa João Paulo II quando os beatificou no ano 2000. Segundo o direito canónico, a canonização é a confirmação por parte da igreja que um fiel católico é digno de culto público universal e de ser dado aos fiéis como intercessor e modelo de santidade. Sabe-se entretanto que a data e local para a cerimónia desta canonização dos pastorinhos vai ser decidida no próximo consistório, a reunião dos carriais, marcada para o dia 20 de abril no Vaticano. Mas não está afastada a hipótese de o Papa Francisco trazer essa decisão na sua mala de viagem em 13 de maio para o Santuário de Fátima. O Papa Francisco que visita Portugal pela primeira vez este ano vai visitar Fátima de 12 a 13 de maio para participar nas comemorações do centenário das aparições.